MÚSICA 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 Olá meninas, tudo bem? Hoje resolvi fazer um vídeo para vocês mostrando os meus anéis de fantasia Nada de anel de ouro, nem de brilhante, nem de platina São anéis baratos, de fantasia, só para andar de dia, sem luxo nenhum Ok? Espero que vocês gostem Esta é a minha maletinha, ok? Onde eu coloco algumas coisas e guardo também os anéis Porque é tanta coisa, gente, que tem que ter um lugar determinado para alguma coisa Então eu coloco aqui os meus anéis Como já falei a vocês, anéis de bijuterias Nada, nada em especial, ok? Como vocês sabem, eu gosto muito de preto E tenho alguns anéis em preto Que vou mostrar a vocês Ok? Vamos ver aqui estes São tudo anéis de fantasia Mas sempre com pedras pretas Que eu gosto muito De usar Adoro anéis com pedras grandes assim Tem mais outro, ó, com preto Este aqui também Mais algum com preto Tem mais um com preto Aqui, ó Mais três aqui, garotas Agora coloridos Este com pedra amarela Um azul e um verde Ok? Adoro, adoro, adoro Adoro anéis com pedras Mais anéis Mais anéis Mais três aqui, garotas Ok? Uau! Gosto muito de sapato Gosto muito de bolsa Gosto muito de brincos Colares e maquiagem Maria Cristina adora tudo Esses agora com pedras Imitando Cristais Ok? Gosto muito Esse também com preto E azul Gente, esse vestido Esse bordado Foi eu quem Fiz Ok? Continha por Continha E vou passando Tempo assim Meninas Pra matar a saudade Do Brasil As três Aqui Gosto muito Deste Que é abertinho Esses são em prata Com zircônia Ok? Vamos mais Um douradinho Outro douradinho E outro douradinho Esse é um coraçãozinho Esse é um coraçãozinho Esse é uma cruz com preto Esse é imitando Esse é a zircônia Imitando Uma aliança Que às vezes eu uso aqui Junto da minha É uma pedra de zircônia Com três anéis separados Ok? Vamos mais dois de pedras aqui Este é azul Com pedras Ao redor E este é preto Com pedras Gosto muito deste também Mais dois com pedras E mais este É uma pedra vermelha Aqui Esse eu tenho o conjunto Dos brincos E do colarzinho Esse é um leão Este, ó Coloca no dedo E tem um movimento Mas cobre o dedo todo Eu acho ele muito charmoso Este E este aqui Fica as três Abelhas Engarradinhas Anéis no dedo Pronto, meninas Estes são os meus anéis De fantasia Que eu consegui juntar Porque me deu vontade De fazer este vídeo Agora à noite Dá para encher o tempo Devo ter algum espalhado Por aí Que não encontrei Mas deu para vocês verem Os meus anéis de fantasia Ok? Espero que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo Se gostaram Por favor Clica no gostei Se inscrevam no meu canal E até o próximo vídeo Beijo para todo mundo Sintam-se Beijadas E abraçadas Tchau, tchau 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 Tchau